E aí pessoal, beleza? Canal B0 aqui de novo, trazendo pra vocês agora esse maravilhoso patch da MLS, que é a MLS, é a liga de futebol americano, soccer pra eles, né? Esse patch foi feito pelo Scorpion Game Edition, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui pra você fazer o download. Tá em francês, o site, mas você consegue ir por exclusão, chegar até a parte que tem o download, fica ligado que tem o password, mas só tem três letrinhas, você pode usar essas três letrinhas e fazer o download. É o instalador completo, só o dedo esse clique lá já vai direto, tem o option file que é separado, você não precisa se preocupar em ter um folder change pra ficar gerenciando os seus option files. Não vai substituir o que você tem, ele é independente, fica bem bacana, tá? Essa versão, como estão vendo aí, a identidade de visual tá muito bacana, só tem times da MLS. O que isso significa? Só tem times aqui da Major League Soccer, tá completinho. Os locos estão, os locos oficiais, tá? Vou passar aqui só pra vocês verem os nomes, tá bonitinho, muito bem feito. A maioria dos jogadores tem face, HD, o cabelo em HD, as contratações aí estão também atualizadas, tá? Até novembro, final de novembro de 2021. Você tem até um solteiro ali que tava no Toronto, você tem o Danique que tá no Orlando City, tá bem legal. O Ticharito Hernandes que tá no Los Angeles Galaxy, então ficou ali bem bacana. Tá, vou fazer aqui, vou só mostrar uma gameplay pra vocês. Antes, pra ver se você já tá aí, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo. Você vai receber, se você acionar o sininho, você vai receber muito conteúdo bacana que a gente vai ter pra esse ano de 2022. Tem muita live, tem muita playlist bacana que você pode explorar, tem muito conteúdo legal sempre pra você baixar de graça, tá? Sem enrolação, direto pra vocês aí não ficarem sofrendo, beleza? Vamos aqui fazer essa pequena gameplay. Os estádios, tem estádio com o Paddel, tá? Quase todos os estádios estão aqui. Fica aqui até o final desse vídeo que eu vou te mostrar um outro estádio que tem aqui que eu achei bem legal, ficou bem bacana, tá? Aí a escalação, o Nani e o Galese, eles são os mais conhecidos aqui do Orlando City. Outro no Real South Lake, né? Será que eu peguei o Real South Lake? Será que é porque eu tospo Utah Jazz de South Lake City? Aí, ó, como eu falei, a identidade visual da MLS ficou muito legal. Bacana, hein, cara? Esse vídeo aí. E, ó, o Benício também sempre faz bastante identidade visual. Mais um parabéns pra ele. Olha como é que ficou o túnel, cara, que legal. Ficou bem bacana o túnel, né? Gosto disso. Poucos patches estão em tanto detalhamento com o túnel como dão aqui. Como eu disse pra vocês, muitos jogadores aí têm a sua face HD, outras não, mas mesmo assim não impacta a nossa gameplay, não impacta a sua jogabilidade. Os uniformes bem bonitos, né? Olha isso. Um uniforme bonito. E o Orlando, que era o time do Kaká, né? Lembrando que a MLS, ela não tem rebaixamento e nem promoção, né? Então, você não vai ter primeira, segunda, terceira divisão aí, com times caindo ou subindo, né? Isso aí, pra quem gosta de futebol mais alternativo, é bem legal a MLS. Vou escolher aí um pouco o público. Então, você pode configurar isso também. Tem um vídeo meu aí ensinando como fazer isso, tá? Como configurar o que serve. Dá uma olhadinha depois nos nossos vídeos aqui, beleza? Segue a gente lá no Instagram, hein? No Instagram, a gente põe umas coisas bacanas também. Vou lá fazer uma pequena gameplay aqui. Começamos. A narração aqui tá em inglês. Olha o Junior Urso. O que é o Junior Urso? Tá no Orlando City também, rapazes. Olha o Nani. Já deu o primeiro, sabe que conseguiu já fazer o gol? Gol! Gol de Nani. Olha, olha. Olha, bem legal, hein? Faço o Nani. Falaram para o Nani, tava assim, não considera que o Fulminense, né? Ó, deu forte, ó. Não vai seco não, Fih. Olha e pega. Pô, carulho. Sem chances com o gol, o Nani. Aqui, ó. Bem legal essa versão. Essa versão tá bem solta, não tá travando, não cai, não tem bug. Pode ser que você baixe aí. Pode ser não. Você vai baixar ele com a versão mais cabeçudo, um pouco mais fininho, né? É um vídeo meu aí ensinando como tirar isso, como deixar ele mais quadradinho assim. É muito fácil, é muito simples. Depois você dá um bisu aí, você vai achar aqui no canal. Então, a gente vai só fazer um joguinho e depois, menos de cinco minutos, só para dar uma esticada aqui. Depois eu vou mostrar para vocês uma outra coisa que tem, eu achei sensacional o que tem nessa versão. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó, Nani de novo. Ó o Junior Urso. Sem querer, né? Muito bem. Opa! Ah, quase, cara! Ficou bem aí o Putna! Tem um nome bem sugestivo, né? Aí o Shang pro Toya, Quasinoya, Ruiz. Sempre tem um Ruiz jogando no... E Luiz, então, né? Sempre tem um Ruiz jogando na mídia. O League Soccer. Ponteira. Wood. Isso aí, moleque não doido. Problema, vamos simbora. Ó o Luiz aí de novo. Grande visão. Eu tomei. Ah, os caras vão não tapar? Não, a gente tira aqui. É o Nani. Quase. O Shang de novo. Eu gosto muito dessa câmera, cara. Essa câmera que eu to usando é aquela 970. Muito legal. É bom que você consegue ver esse... É bem amplo, né? Você consegue ver onde é que tá o jogador, como que você pode acionar, como que tá fazer uma tabela, evitar de tá impedimento. Você diminui bastante o impedimento aqui, viu? Vai o... Vai pra lateral. Não, vai empalhar a Zinada, não. Boa. Oliveira de novo. Mendes. Juninho Urso. Nani. Jogava um pouco menino. Joga, né? Já tá jogando. Na linha de uma boa o futebol brasileiro. Ainda deitar e rolar, cara. Ó, o Rusnak. Mete a pasta. Acabou o primeiro tempo já. A gente tá colocando uma gameplay bem rapidinha. Aí. Então tá bem legal, viu? Tá bem legal. Vocês que gostam, hein, de coisa... Futebol mais alternativo, essa versão aqui me surpreendeu, viu? E tem uma outra coisa aqui também, cara. Vou mostrar pra vocês. Ele colocou um zoom nos replays mais próximo, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Ver se eu consigo pegar... Vou pegar um replay. Quando tiver um replay, vocês vão ver. Deixa eu ver se eu consigo, tá? Ver se eu consigo esse replay. Vocês vão ver que ele tá mais próximo. Liker, Naninho. Tiveira. Aqui embaixo, filho. Moutinho. Será que... Moutinho deve ser japonês. Moutinho Urreira. Forte. Ah, na hora que eu ia chutar, tá? Pra ter o replay. Será que eu chuto? Aqui. Moutinho. Vai, Urso. Vai, Urso. Isso, meu. Manda logo. Se tem replay, não tem. A gente vai tentar aqui pegar o replay pra vocês verem. Ficou bem legal. Foi a primeira vez que eu vi isso. Aliás, se alguém aqui da nossa comunidade souber como é que edita o replay, deixar isso eu achei bem legal, cara. Vai, Lênis. Vai, Lênis. Ver aqui. Lênis. Lênis. A Lênis. Lênis. de novo, os caras estão felizes com o resultado de 1-0 também, pegar uma bola e dar uma bica, às vezes dar um replay, se eu conseguir pegar a bola, todo mundo é muito calor aqui. De qualquer jeito pronto, olha aí, ó, me deu mais close cara, vê isso. Bem legal, cara, bem legal, se alguém tiver o contato, o seu score quando estiver indo aqui, já lhe para ir para francês, mas se você precisar, manda uma mensagem, a gente vai no clube do trator, cara, como é que você fez isso? Achei bem legal, velho, bem legal mesmo, parabéns. Ele chutou o gol, na trave, dá um ligo, olha onde eu mandei a danada, na trave, no chão, o Nani veio, ó, foi na trave, o goleiro pegou, o goleiro pegou e foi na trave, pô goleirão, parabéns, hein jovem, eu acho aquele chuveirinho, ah, pegou o contra do cabeludo, obrigado, velho, não deixei a bola sair, toma, não sei se pegou o contra não, pegou em todo mundo aqui, você vê, o cara afastou, bola legal da MLS, bola bonita, hein, ó, bola bonita, o cara pegou aqui, ah, cara, ele pegou de orelha, matou, coitado do goleiro, não dava não, e eu achei legal aqui nessa versão que eles não estão roubando os stats dos jogadores, tipo, as habilidades não estão absurdas como eram antigamente alguns pads, tá bem fiel, assim, você pode ver que o cara pensou nas habilidades, usou o pad e as stats, né, e ele conseguiu pegar as habilidades certinho, bem legal, minutinho, tá acabando já o jogo, aí eu vou mostrar a surpresa, quem ficou até o final não vai se arrepender, vai pegar um negócio bem legal que tem nessa versão, que vai surpreender vocês aí, poucos pads tiveram, Mendes, e... bom, tem com gol, mandei longe, acalma, vai, 2 a 0, o Danielinho, gol contra, tudo mole, sem problemas, normal, bem legal, né, bem legal, vamos agora, bonito gol do Danielinho, primeiro, relaxo, meu garoto, relaxo, de novo, essa câmera é legal, né, parece que você tá vindo do campo, é legal, agora, vamos mudar o estádio e vou mostrar pra vocês, você que ficou até aqui, aproveita e já se inscreve aqui no canal também, dá um like, se você não é inscrito, se inscreva, já deixa aquele like maroto, vou pegar aqui um Toronto versus LA, né, Toronto que é o time do solteiro, esse solteiro ainda tá lá, vamos jogar nesse estádio aqui, ó, no Fort Field, Old NFL Field, vocês vão ver aqui, ó, vou dar um play aqui já... Ah, peraí, é pra fazer suspense, suspense, vamos lá de novo, não tem problema, mostrar um estádio bem legal pra vocês aí, cara, eu achei demais, velho, o trabalho que o cara fez ficou bem legal, lá, tá vendo, ó, vou pegar aqui, a gente vai aqui, vou pegar, ó, pode ser o Orlando City de novo, vai, só pra mostrar mesmo, Game Choice, não vou deixar dele, sem entrada pra gente já ir direto, vamos ver se não vai travar, não sei o que que travou, aí, olha lá, você joga num estádio futebol americano, cara, com a novenção das jardas e tudo, cara, muito demais, velho, aí essas linhas vermelhas são as linhas do campo, né, então ficou bem legal, cara, ficou bem divertido, ó, você vai olhar lá no final, quer ver, ó, os vikings, olha lá, as trávidas ali do futebol americano, cara, ficou sensacional, velho, ficou sensacional, ficou divertido, entendeu, eu pensei, é, isso aí nos Estados Unidos dos anos 90 tinha muito isso, né, tinha muito aquela disputa de pênalti também, que eu gostava muito, cara, tipo, empatar um jogo, futebol americano, o esporte americano não gosta, o americano gosta de empate, então o que que eles faziam? Eles faziam uma disputa, o cara saia do meio de campo correndo e chutava pro gol, ele tinha dado dois toques na bola e tentava fazer o gol, cara, era demais aquilo, velho, por que a FIFA não adota isso? Isso é muito legal, se você lembra disso aí, deixa aí nos comentários, se você lembra disso, deixa eu ver se eu acho um vídeo, alguma coisa assim, eu posto pra vocês, eu posto lá no Instagram, essa disputa, não é ideia, vou colocar no nosso Instagram, vou colocar essa disputa de pênalti, como é que era, essa disputa de desempate no futebol do MLS, que pedido, quero ver como é que é pro bandeirinha, esse impedimento agora, calma minhas linhas, como é que estão, fala a verdade, ficou bem legal, né, cara, olha isso, ó o Tindor, hein, vou deixar ele chutar, vai, Galese, tal, tá, bom, e é isso, pessoal, ficou bem legal aqui, é uma versão que eu recomendo bastante pra vocês, de novo, tá na descrição do vídeo, pra você fazer o download, tá, créditos pro Sporting Game Edition, que fez muito bem essa edição, e pro Benício também, que fez todas as configurações, a identidade visual aí, dos replays, dos placares, ficou bem legal, ficou bem bacana, vou deixar aqui, eles jogando um contra o outro, enfim, eu espero que você tenha gostado, se ficou até aqui, muito obrigado, não se esquece de se inscrever, de curtir, de deixar o seu comentário aqui, eu leio todos os comentários, de também seguir a gente lá no Instagram, tem o link também aqui também, é muito fácil escrever aqui, é só apertar o botãozinho aí, ou na marca dada, que a gente tem aqui no vídeo também, me lembra? Bom, se quiser, tiver alguma sugestão, se você gostou desse formato de vídeo, dá um toque, tem algum outro espécie que eu pensei em trazer pra vocês aqui, que é um pouco mais raro, que estão bem legais, me avisem, que vai ser um prazer ler os seus comentários, beleza? Abração, bom 2022 pra todo mundo aí, fiquem com Deus!